Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Considere o corpo de volume igual a 2 litros. Quantos centímetros cúbicos de espaço ele ocupa? Bom, tanto o litro quanto o centímetro cúbico são unidades de medida que a gente tem de volume. Então a gente consegue fazer a conversão de uma unidade de medida de volume para outra facilmente, tá bom? Aqui é só você saber interpretar o seguinte, o centímetro cúbico, um centímetro cúbico, ele é igual a você falar que você tem 1 ml. Você já deve ter ouvido falar que 1.000 ml é igual a 1 litro, certo? Então, 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 2 litros. Então quantos centímetros cúbicos a gente vai ter? Bom, já de cara dá para você matar essa questão e descobrir que se daqui para cá você dobrou, se só multiplicou por 2, daqui para cá é só você multiplicar por 2, o resultado vai ser 2.000. Só que você pode fazer isso por regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Onde o 1 vai multiplicar pelo x, 1 vezes x, e onde o 1.000 vai multiplicar pelo 2, você vai ter 1.000 vezes 2. E aí, 1 vezes x é igual a x, afinal, todo número vezes x, desculpa, 1 vezes qualquer número é igual sempre a qualquer número. Então, 1 vezes x é igual a x. 1.000 vezes 2 vai ser igual a 2.000. Então, a gente tem x vale 2.000 o quê? 2.000 centímetros cúbicos. Então, você vai colocar aqui a unidade, 2.000 centímetros cúbicos. Logo, em 1 litro, a gente tem 1.000 centímetros cúbicos, em 2 litros, 2.000 centímetros cúbicos, e assim por diante. Bom, pessoal, esse foi um exercício básico de química falando sobre conversão de unidades de medida de volume, e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram da resolução dessa questão de química, não esqueçam de deixar um like neste vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos, e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, e ativem o sininho de notificações, para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, bons estudos para vocês, e até mais! E ativem o sininho de notificações, e ativem o sininho de notificações.